Olá, acadêmicos e acadêmicas, estamos novamente aqui buscando subsídios para a construção dessa disciplina de metodologia da pesquisa em ciências da educação. Essa disciplina, conforme vocês têm observado na plataforma, ela foca exclusivamente a construção do objeto de estudos que será avaliado por vocês. A estrutura do projeto, ela significa mais que a entrega de um trabalho de projeto, mas ela significa o objeto que vocês vão estudar enquanto acadêmicos no processo de formação de vocês do curso. Nesse sentido, é muito importante que vocês se atentem ao exemplo dos itens que compõem o projeto e pesquisa, que está na midiateca da disciplina e também que vocês dialoguem com os conhecimentos teóricos da mesma, que estão organizados em três unidades de autoestudo. E essas três unidades de autoestudo, se vocês forem observar, a primeira ela foca nas prerrogativas legais do curso de pedagogia, do curso que vocês fazem de licenciatura na Universidade Estadual do Centro-Oeste. Ou seja, ali está a delimitação e a resolução interna da pesquisa. Bem como o livro adotado, que ele já, o próprio nome diz, ponto de partida para o trabalho de conclusão de curso. O trabalho de conclusão de curso, se vocês forem observar em outras licenciaturas, outras universidades até, ele acontece em vários formatos e eu gostaria que vocês entendessem isso. O famoso TCC, trabalho de conclusão de curso, ele é um trabalho que resulta de uma pesquisa acadêmica a partir de um objeto de estudos e de um problema de pesquisa pesquisa relacionada a esse objeto. O resultado final desse trabalho, ao término do quarto ano do curso, no nosso curso, ele se traduz na escrita de um artigo científico a partir do projeto elaborado agora no terceiro ano do curso. Ou seja, nós temos então a dedicação do terceiro e quarto ano para a construção inicialmente do projeto e a partir das leituras já realizadas nessa disciplina, focar também a construção do projeto que vai contribuir na fundamentação teórica e no estudo realizado no quarto ano, momento em que vocês já terão um orientador. Ao término do terceiro ano, depois de concluído o projeto de pesquisa, entregue, ele será distribuído junto ao conselho departamental e de acordo com as áreas do conhecimento de pesquisa de cada professor, vocês terão um professor ou uma professora que será o orientador da pesquisa. Ou seja, vocês terão acompanhamento e um subsídio metodológico, teórico, pedagógico para a construção do trabalho de pesquisa em si. Conforme eu falei há pouco, o TCC pode surgir de várias formas como resultado final. Ele pode ser um relatório, ele pode ser em formato de monografia, ele pode ser em formato de outras formas discursivas, escrita. No nosso curso, nós utilizamos o formato artigo científico, que é isso que vocês vão ter como conclusão da parte científica do curso, da parte de pesquisa, perdão, ao término do quarto ano. Por isso é tão importante a dedicação, a leitura das unidades de autoestudo dessa disciplina, para que vocês compreendam o que é escrita científica, escrevam de acordo com as normativas acadêmicas e também dediquem especial atenção às leituras e aos fichamentos do seu objeto de estudo, porque isso contribuirá para a escrita futura do artigo científico, certo? Estarei disponível para vocês no fórum da disciplina e também nas rodas de conversa, momento em que usaremos para tirar as dúvidas, sanar eventuais dúvidas, bem como socializar conhecimentos e apontamentos sobre a construção do projeto. Bom trabalho e bons estudos! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto